Iniciar a segunda a partida com uma vitória e o Racing Power também é a equipa sensação desta época e a dar continuidade também a uma fase bastante positiva da época e dos últimos jogos. Já a seguir continuamos com o futebol feminino, jogo importante nas contas da segunda divisão nacional, jogo entre a Mora e o Sporting B, a Mora que esteve recentemente na Liga BPI. Acabando por, na temporada passada, não conseguir fugir do último lugar, este pode ser o último lance do jogo. Ainda a Catarina Abreu, dentro da área, a levar a bola para junto ao lateral. E termina, o Marítimo segura os três pontos nesta deslocação. A Vila Nova de Famalicão e a equipa Famalicense continua sem vencer, poderá até cair para 11º. No final das contas desta jornada 12, quem foi para ti, Dito Fernandes? A mulher do jogo. A mulher do jogo, para mim e para nós, acaba por ser Nicole, não só pelo golo importante, mas pela execução de um mesmo, que é uma jogadora que fomos falando ao longo do jogo, de facto muito importante neste Marítimo em tudo o que o Marítimo tem feito e que foi, acaba por ser a mulher do jogo, pelo golo e pelo golo que acaba por dar a vitória a este Marítimo. Se não viu a exibição toda na Nicole, pelo menos vejo o golo. E vejo o golo, que é um grande golo e que dá os três pontos à equipa Insular, que repete a história da primeira volta. Tinha vencido também o Famalicão no arranque do campeonato. Continuamos com a Mora Sporting B, com os comentários do Nuno Madureira e com a narração do João Lautrec em duas boas-vindas. Boa tarde, João. Muito obrigado, Tiago Almeida. Também obrigado a Edito Fernandes. Nós acompanhamos a primeira divisão do futebol feminino português, agora vamos até à segunda, no centro de treinos do Parque Cerrado. Joga-se pela liderança na fase de apuramento de campeão, jogo entre a Mora e Sporting B, duas formações têm ambições claras de lutar pelo título. O Sporting B vai liderando ao cabo de cinco jornadas, quatro já disputadas quase na sua totalidade nesta segunda divisão. Tem mais um jogo que este Amora, isto significa basicamente que a equipa amorense, se vencer no dia de hoje, ultrapassa o Sporting B e mesmo assim fica com menos um jogo que ainda não disputou relativo a uma jornada anterior, por força de se terem jogado compromissos de seleções nacionais e as muitas internacionais cabo-verdianas terem participado, jogadoras do Amora, nos jogos da sua seleção, por razão disso, na primeira jornada a equipa do Amora não jogou. É um excelente jogo em perspectiva, vamos já olhar sem mais demoras e até porque o jogo já começou para os onze iniciais. O Amora tem Jamila Martins, Tai Priscila, Iris Ferreira, Rita Barreto, Sara Granja, Rita Coutinho, Eleia Vieira, Leonil de Rodrigues, Casey Silveira e Carolina Duque, sendo que o Sporting B tem muitas internacionais jovens. Catarina Potre é a guarda-redes, depois Yara Lobo, Marta Galvão, Érica Cancelinha e Inês Silva, Yara Gonçalves, Ana Tomás, Matilde Naves, Sara Cartaz, Carolina Pimenta e também Laura Silva. Duas equipas orientadas por técnicos experientes, do lado do Amora João Mugeiro, do lado do Sporting B, Vitor Nuno. Temos todos os ingredientes, diria, para um excelente jogo. Estamos a falar, Nuno Madureira, bem-vindo, de duas das melhores equipas em contexto de 2ª Divisão Nacional e, naturalmente, a equipa do Amora, com ambições de voltar à Liga BPI, o Sporting B não poderá subir, já se sabe. É evidente que isso não pode acontecer. Estamos a falar de duas equipas que têm ambições claras, diria, pelo menos, de serem campeãs da 2ª Divisão. Muito boa tarde, João. Boa tarde aos espectadores do Canal 11. Sim, duas das equipas mais fortes deste 2º Escalão. Já se sabe, são projetos diferentes. Do lado do Amora, claramente, um projeto desenhado para subir, para o regresso ao escalão principal, onde a equipa esteve há bem pouco tempo. Jogadoras, na sua maioria, já com muita experiência do futebol nacional e, inclusive, de escalão principal. Do lado do Sporting, um projeto que, se sabe, à partida, não poder constituir promoção ao escalão principal. Não pode haver duas equipas com o mesmo emblema, como é evidente. Mas, isso não invalida a pretensão de chegar ao título nacional, acima de tudo, numa equipa desenhada para dar a formação ao ritmo competitivo a muitas jovens promessas que, curto ou a médio prazo, ambicionam entrar ou jogar de forma consistente na equipa principal. Por isso, a média de idades, substancialmente diferente entre estas duas equipas. Muito jovem o 11 do Sporting, muito mais experiente o 11 do Amora, mas são duas das melhores equipas deste escalão, diria, a par do Benfica, que está também a fazer um campeonato dentro das expectativas. Diria que são, para já, os três emblemas mais fortes deste arranque de competição. Como já disseste, esse Amora-Benfica, que não se realizou por força do compromisso das seleções, faz com que as contas estejam um pouco atrasadas. Sporting é isolado na liderança, mas com um jogo a mais em relação ao Benfica-B e Amora. Uma curiosidade, as duas equipas já se defrontaram na primeira fase e foi o Amora a impor a única derrota que o Sporting tem até ao momento. O Amora tem, até agora, contando primeira fase e este início de campeonato de segunda fase, tem já 10 jogos efetuados nesta competição e ainda sem qualquer derrota. derrota, 7 vitórias na primeira fase, mais 2 vitórias e 1 empate na segunda. Portanto, estamos a falar de 9 vitórias e 1 empate. Do lado do Sporting, essa derrota na primeira fase, uma primeira fase concluída com 6 vitórias e essa derrota diante do Amora por 2 a 1. Mas, portanto, perspectivas de um jogo muito equilibrado entre duas equipas, já com uma identidade muito consistente. Muda-me um pouco mais o 11 inicial do Sporting. O Amora faz apenas uma alteração em relação ao seu último jogo e já está a ter a opção ofensiva. É, cuidado com a equipa do Amora. Vai marcar-se. 4 minutos, marca o Amora. Coloca-se na frente do marcadores. Está feito o golo. Inevitável. E é a equipa amorense. Cá está mais um golo marcado por Casey Silveira e, curiosamente, Casey Silveira marcou também na outra partida que estas duas formações realizaram, ainda na primeira fase. Na altura, o golo do 1 igual, porque o Sporting começou a vencer, mas está inaugurado o marcador e logo com 4 minutos. Portanto, temos emoção, pelo menos. E não é surpresa, pelo menos, o facto do golo ter sido da Casey. É uma avançada de enorme categoria. 15º golo da temporada no seu 13º jogo com a camisola do Amora, a melhor goleadora da equipa, embora o Amora esteja muito bem servido de goleadoras, também a Mafalda Maruja e a Irlanda Lopes, que hoje começam no banco, são goleadoras de grande eficácia. Mas, realmente, a Uruguai e a Casey Silveira a dar-nos vistas pela facilidade goleadora que tem exibido nesta temporada e, muito rapidamente, a ganhar ali vantagem na dupla de centrais entre a Marta Galvão e a Érica Cancelinha a encontrar espaço para o remate. Catarina Potra não tinha grande hipótese de defesa. Recorde-se que a Casey Silveira está a ser feliz no Amora depois de duas temporadas no Racing Power. Ajudou à promoção do RP ao escalão principal, mas, na época passada, não foi muito feliz. Ao contrário da época de estreia, em que marcou 16 golos, na época passada, apenas 11 jogos e um golo marcado. Uma paragem relativamente prolongada. Agora, no Amora, a ser um dos grandes argumentos para esta forte candidatura do Amora ao regresso ao escalão principal. Segundo jogo consecutivo a marcar para a Uruguaia, Casey Silveira tinha feito dois golos à equipa do Braga B. Curiosamente, já não marcava. Ou nas últimas, nas outras duas partidas, não tinha marcado. Frente ao Cadima e também frente ao Gil Vicente, mas vinha de jornadas consecutivas a marcar. E quase sempre mais que um golo. São, de facto, 15 golos agora, contando com o de hoje, nesta temporada, ao serviço da formação amorense. 12 no campeonato, já contando com o golo de hoje, para além dos três golos na Taça de Portugal. E relembrar que o Amora já realizou duas partidas na prova rainha. Por isso mesmo, estamos a falar de uma jogadora internacional pelo seu país. Já por três ocasiões, o foi, é Casey Silveira, quem inaugura o marcador. Trabalha já a formação do Sporting. Aí está o trabalho de Sarah Cartacho. Acaba por perder em zona central para Sarah Granja. Mais um lançamento em profundidade. Perspectiva de encontrar Carolina Duque em processo de desmarcação. Yara Gonçalves, atualmente internacional sub-19. Uma formação do Sporting muito jovem. As jogadoras mais experientes, por assim dizer, no 11 têm 19 anos. A Marta Galvão e a Inês Silva. Estamos a falar de muitas internacionais jovens portuguesas. Algumas sub-17, também sub-18 e sub-19. Na sua grande maioria, são jogadoras com conhecimento da realidade internacional ao serviço da seleção portuguesa e que aqui apoiam também este Sporting. E muitas vezes trabalham também muitas delas com a formação principal de Mariana Cabral. Lançamento para o Amora. À esquerda, da forma como ataca. Tenta trabalhar a formação amorense. Recupera Laura Silva. Tenta fechar o Sporting, mas não vai conseguindo libertar-se da bola como queres. Sara Granja tentava recuperar. Não conseguiu. Excelente trabalho pelo corredor direito. A equipa do Sporting procura sair. Cuidado com este lançamento. Ganha na raça. Parece-me ser a Sara Cartacho. Remate. Sai cruzado. Para fora. Cá está. A equipa do Sporting é muito rápida neste processo de recuperação. E alvejar a baliza. São jogadoras que não pedem licença a ninguém. É uma boa resposta do Sporting. Algo sofrido cedo. Já vamos com oito minutos. Segundo remate. Mais ou menos ameaçador da equipa do Sporting. Está a tentar explorar o espaço nas costas. Dado por um Amora. No seu perfil de jogo. Na sua matriz de jogo. É uma equipa muito pressionante. Sobe bastantes linhas. Há, portanto, bastante espaço nas costas. Nomeadamente da Priscila. A referência ali do setor defensivo. E era a velocidade da Sara Cartacho. Quem estava a tentar explorar este espaço. O Sporting agora a tentar sair de forma apoiada. Com a Carolina Pimenta aqui sobre o lado esquerdo. A tentar ajudar na fase de construção. A Sara Cartacho é a jogadora mais adiantada. Tem depois o apoio da Matilde Nave. Como elemento de ligação. Equipa do Amora. Líder em vários critérios estatísticos nesta segunda divisão. E aqui se cruzarmos tanto a primeira série da zona sul. Onde jogou como esta fase de apuramento de campeão. É a equipa com mais vitórias. 10 jogos sem perder. O Nuno já referiu a isso. Também é a equipa com mais autogolos a favor. Por exemplo, esta formação amorense. O Sporting, curiosamente, também é uma equipa que marca muitos, muitos golos. E, curiosamente, também na Taça de Portugal. Onde esta formação do Amora jogou. É líder em alguns critérios. Já lá vamos. Bola na posse do Sporting. Cruzamento. Bola muito bombeada para a área. Remate perigoso de Carolina Pimenta. Sai por cima. Pegou de baixo demais na bola. Ela que renovou recentemente o contrato de formação com o Sporting. Ana Borges e a Maísa. São as suas referências. Em declarações ao site do Sporting. que disse isso mesmo, a Carolina Pimenta. E são boas referências, diria, a Maísa, pela juventude. Pelo facto de também já se ter incorporado na equipa principal das Leões. E Ana Borges, pela grande carreira que tem. Tira a equipa do Amora. Lançamento no enfiamento da área. Amorense, para a equipa do Sporting B. Será para a lateral esquerda, possivelmente a Inês Silva. Não, é para a Carolina Pimenta. Está a fazer aqui todo o corredor esquerdo. Vai ser um duelo muito interessante com a Leonilde. Que está aqui a fechar também o corredor direito do lado do Amora. Com a camisola nova. A camisola de uma das suas referências. Lá está a Ana Borges. A Carolina Pimenta. Muitos duelos físicos para já. Nos primeiros minutos. Já lá vão 10. Um 0 para o Amora. Vale o golo de Casey Silveira. Depois de uma excelente jogada de envolvimento pelo corredor. E a equipa amorense tenta também. Sair na base da velocidade, Leonilde Rodrigues. Aí está a cabo-verdiana. Também ela muito pressionada. Mas sai bem o Amora. Lançamento em profundidade para as costas da defensiva do Sporting. Foi longo demais. E Erika Cancelinha permitiu a chegada do esférico a Catarina Poutra. Mais uma internacional. No caso, sub-19, Catarina. Erika Cancelinha e Marta Galvão estão ali naquela zona. Também a Inês. Muitos passos agora para a Carolina Pimenta. Vai tentar sempre explorar o adentramento da Leonilde Rodrigues. Vai ser um duelo muito interessante aqui deste lado mais próximo da Câmara. A número 9 da Sporting com a número 21 do Amora. Grande plano agora para a Carolina Pimenta. A Leonilde Rodrigues vai tentar fechar também. E depois explorar esse espaço também nas costas da Carolina Pimenta. Dos jogadores de características ofensivas semelhantes. A Leonilde Rodrigues é uma das quatro internacionais cabo-verdianas da equipa do Amora. E há falta ofensiva cometida pela jogadora do Amora. É ser sido sobre a Erika Cancelinha. Exatamente. A jogadora que já está desde 2021-2022 no Sporting está caída. Ela começou no Barril. Passou pelo Cotada. Também jogou no Benfica. Cá está a repetição desse momento. Infração assinalada por Leonor Paiva. Árbitra da partida. Assistida por Luís Vaz e por Rui Pereira. Yara Lobo recentemente estava ali. A camisola 2, a lateral direita do Sporting. Recentemente esteve nos jogos da seleção nacional sub-17. Que aqui acompanhamos no Canal 11. E que daqui a alguns tempos. E para muitas jogadoras isso será importante nos próximos meses. Pela possibilidade que tem de chegar às seleções e de jogar uma fase de qualificação. No caso de ronda de elite. Há aqui certamente uma importância dada a esse momento competitivo para muitas destas ainda muito jovens jogadoras. Seleções sub-17 e sub-19. Nas seleções femininas mas também nas seleções masculinas. Vão ter rondas de elite. Qualificação para os respectivos campeonatos da Europa. E lá está. Muitas destas jogadoras farão parte dessas partidas. E certamente todos esperamos que possam contribuir para mais chegadas das seleções portuguesas a fases finais de europeus. 13 minutos. No centro de treinos do Parque Serrado. A casa deste Amora. Muito público se juntou. Neste início de tarde de sábado. Ponta pé livre ainda em zona recuada. O Sporting tenta colocar ali duas jogadoras na pressão. Bola longa. E há algum espaço para a Carolina Duque. Aí está a Carolina. Aguenta a carga. Passa atrasado. Remato na passada. Muito difícil. A Rita Barreto está a ter ali protagonismo pelo corredor esquerdo. A Rita Barreto apoia a Casey pela esquerda. A Carolina Duque faz o mesmo tendencialmente pela direita. E depois é esta jogadora que estamos a ver aqui em grande plano. A Eleia Vieira é quem fecha o flanco esquerdo do Amora. Que muitas vezes quando o Sporting ataca faz uma linha de 5. Ou seja, ali o Nilde Rodrigues e a Eleia Vieira a fecharem nos corredores laterais. Na altura em que sai o primeiro cartão amarelo da partida. Apareceu-me justamente. Não consegui identificar se foi para um elemento do banco. Talvez ali o João Mugeiro, pela forma como está a gesticular. Não, é a Eleia Vieira. Pelo menos já é essa a indicação gráfica que temos. Terá visto então o primeiro amarelo da partida. Ele saiu do bolso da árbitra Leonor Paiva. Fica essa nota de que terá sido então para a jogadora Duamora. Cá temos a linha ofensiva do Amora a tentar condicionar a saída do Sporting com estas três jogadoras. A Rita Barreto na frente, a Carolina Duque na direita e a Casey Silveira como ponta de lança. Também uma mudança de chip interessante nesta equipa do Amora. Face àquilo que acontecia na época passada. Relembro-se que a formação esteve na Liga BPI. Foi a última classificada da primeira divisão do futebol feminino português. E relembro-se que o último classificado da Liga BPI tem descida direta. À segunda liga, no sentido contrário, a primeira classificada desta fase de apuramento de campeão conseguirá a subida de divisão. É para isso que o Amora luta. O Sporting B também luta para ficar em primeira, mas não com o objetivo de subir. Porque isso não irá certamente poder acontecer. Uma vez que a equipa principal do Sporting está a lutar para ser campeã. Mais uma bola longa e a Ara Lobo a cortar pela lateral. O João Mocheira recebeu qual apanha bolas para dar rapidamente à lateral esquerda. Lançamento para Rita Coutinho. Muita bola nas costas da defensiva do Sporting. Desta vez ganhou Marta Galvão e apoiou-se em Ara Lobo pela banda direita. Catarina Potra ameaçava receber, mas a Marta compreendeu que não havia grande espaço para atrasar. Agora sim. Muita paciência, muita calma por parte das jogadoras do Sporting. Tentando sair da pressão, sempre de forma controlada. Resistindo à tentação de bater na frente sem critério. Muitas jogadoras nesta formação do Amora vieram. Inclusive, e há pouco fizeste referência às jogadoras do Racing Power. À Rita Barreto, à Amanda Pereira. Várias que jogaram 2ª Divisão e continuam agora a jogar 2ª Divisão. Mas também jogadoras que vieram, por exemplo, do Albergaria, do Oriense. Jogadoras que atuavam na 1ª e que queriam ajudar também o projeto do Amora. Na busca pela nova subida ao 1º patamar do futebol português. A Jamie Torrentino, por exemplo, veio do Albergaria. Ali o Nilde Rodrigues, que jogou no Oriense e era habitualmente titular na formação de Orem na temporada passada. Estão agora a jogar 2ª Divisão e já o ano passado tínhamos internacionais portuguesas, por exemplo, a jogar nesta prova. Bola recuperada em zona alta. O passo da Matilde. Matilde Nave tem 2 golos já nesta fase de apuramento de campeão. A Matilde, uma das melhores marcadoras. Grande roubo de bola de Leonel Rodrigues. O Sporting tem a Ana Tomás mais próxima da Sara Cartaz. São as duas jogadoras mais adiantadas e tal. O elemento de ligação é depois a Matilde Nave, que juntamente com a Laura Silva e a Yara Gonçalves. Garanta ali o essencial do trabalho do meio campo e a jogadora do meio campo com mais responsabilidades no passo de rotura, na criação de espaços para as duas avançadas. E, vezes há pouco, muito bom o passo para solicitar a entrada da Ana Tomás. A solicitares também agora a Carolina Pimenta à entrada no corredor de Matilde Nave. É de 10 para 10. No outro lado tentava fechar Tai. Bem, a jogadora do Sporting a sair daquela pressão. Cruzamento, remate de Matilde Nave para as mãos de Jamila. Segurou a guardiã do Amora. Fizeste já a referência ao facto da Casey ter marcado também nesse jogo com o Sporting, no jogo da primeira fase. Mas invertem-se, ou pelo menos estamos a ter uma história diferente desse jogo, em que o Sporting até esteve na frente do marcador. E, curiosamente, a marcar mais ou menos no mesmo período no qual hoje o Amora marcou, logo aos 5 minutos. Carolina Santiago a abrir o marcador, mas depois o Amora a conseguir dar a volta justamente com um golo da Casey no início da reviravolta. E, depois, Irlanda Lopes, a Internacional Cabo Verdeana, que muitas vezes sai do banco para faturar nos minutos finais da partida. Curiosamente, também ela já com dois golos nesta fase de apuramento campeão. Irlanda Lopes, o mesmo número de golos da Matilde Nave, à entrada para este jogo. Equipa do Sporting, já fizeste referência a isso. Taticamente, a posicionar-se muitas vezes com as três jogadoras atrás, algo que faz sentido, até porque a equipa principal do Sporting também joga assim. Sim, é verdade. Há aqui uma fluidez na definição de posições, que dá muito protagonismo também à subida dos alas. Como estamos a ver, temos aqui a Carolina Pimenta a jogar no sobrecorredor esquerdo, de pé direito. Sempre com a preocupação de explorar o espaço nas costas da sua adversária. Não se pode falar propriamente de uma lateral. É uma ala muito ofensiva. E esse desenho garanta segurança com um terceiro elemento para a linha defensiva. E a projeção ofensiva, quer da Carolina Pimenta à esquerda, quer da Yara à direita, que ainda não tem aparecido com a mesma frequência. Yara Lobo, com uma polivalência muito interessante, também no contexto de seleções nacionais. Ela que habitualmente joga no corredor direito, mas também na seleção de sub-17, já jogou como lateral de esquerda e hoje está a partir desta posição de central. Portanto, cá está. Uma polivalência interessante, que certamente Mariana Cabral, também à qual Mariana Cabral estará atenta. 19 minutos e meio. Está para já a ser uma partida muito equilibrada. Muita luta pela bola. Tivemos apenas uma oportunidade e deu em golo. Sim, o Sporting, depois de golo, teve duas aproximações relativamente perigosas. Não tanto para inquietar a Jamila, não deu para apuros para a guarda-redes, experiente guarda-redes do Amora, mas mostrou que tem, obviamente, capacidade para discutir o jogo no campo todo e está a obrigar o Amora a baixar as linhas. Para mim, uma nota muito relevante deste início de jogo tem sido ali a solidariedade do flanco direito do Amora, solidariedade defensiva entre a Leonilde e a Taé. A Taé, na tal linha de 5 do Amora, é quem descai para a direita e ajuda muitas vezes a Leonilde a travar as incursões da Carolina Pimenta, que tem muitas vezes também a parceria com a Matilde Nave. Está a ser um duelo muito interessante aqui mais próximo da Câmara. Do lado oposto, temos a Eleia a tentar travar as subidas da Iara. Relemos-se que nesta segunda divisão, na fase de apuramento campeão, numa altura em que a árbitra da partida, Leonor Paiva, vai verificar o estado físico da jogadora do Amora, que está à caída, vai mandar-se entrar à equipa médica. Relemos-se as equipas que estão nesta fase, por mérito próprio, para além destas duas, Amora e Sporting B. Temos também a equipa B do Benfica, o Gil Vicente, o Vitória Sporting B, o Estoril Praia, o Braga B e a equipa do Cadima. Para já, são estas equipas que vão lutar pela subida. Três delas não o poderão fazer, como já dissemos, Sporting B, Benfica B e também o Braga B. Entre Amora, Gil Vicente, Vitória Sporting B, Estoril Praia e Cadima, vamos encontrar a equipa que vai subir diretamente, tal como as duas formações que irão disputar play-off com as equipas da primeira divisão. Relembro-se, décimo e décimo primeiro classificado da Liga BPI, irão disputar esse play-off com o segundo e terceiro da segunda liga, tal como aconteceu o ano passado. Curiosamente, nenhuma das formações da segunda liga acabou por subir nessa condição, subiu apenas o Racing Power, por força de ter sido a primeiro classificado desta mesma fase. Paragem no jogo para ser prestada à assistência a Leonil, foi ali uma dividida com a Carolina Pimenta, e na sequência dessa paragem, de imediato o João Mugeiro a aproveitar para falar com as suas duas jogadoras do meio, digamos, ali da zona nevrálgica do terreno. A Sara Granja e a Rita Coutinho estavam ali a receber indicações, as duas médios centros, do lado do Sporting, foram mais as jogadoras que se dirigiram para o banco, para o Vítor Nuno, para se refrescarem e para terem algumas indicações, mas foi notória a urgência do João Mugeiro de passar ali informação às suas duas médios centros. Guiara Gonçalves, é melhor, veio buscar a Laura Silva, não era a carizola seis. Laura Silva tentou mais uma vez explorar também as costas da defensiva do Amora, não conseguiu desta feita causar impacto. Para ganhar à frente, Érica Cancelinha, não há falta, houve ali um certo bloqueio da Iara Lobo, não identificado como infração pela juíza Leonor Paiva. Jamila segura, já ultrapassámos o Equador desta primeira parte, 1-0 vença o Amora, Casey Silveira, volta a marcar já o Sporting B, a Amora com este resultado, há condição naturalmente, porque o Benfica B ainda não jogou, pode subir para o primeiro posto, desta segunda divisão. Releve-se que hoje há mais duas partidas, o Cadima Braga B, e o Benfica B, Estoril Praia, ambas às 15h, uma jornada que só termina amanhã, com o Gil Vicente, Vitória Sport Club, fora de jogo, tirado a 19, Rita Barreto, pedia ali à árbitra da partida, que não fosse assinalado, mas naturalmente, em posição irregular, pontapé livre a favorecer o Sporting, que tem os tais 4 jogos, há mais equipas com 3, também é o caso do Benfica B, para além do Amora, e essas duas equipas não jogaram entre si, a primeira jornada, mas também, o caso do Vitória Sport Club e do Cadima, também essas equipas estão com 3 partidas, terão de ser realizadas, para termos ideia das contas finais, pontapé de Carolina Pimenta, para já, talvez a unidade mais participativa, no jogo do Sporting. Sim, um jogo muito inclinado para a esquerda, até porque é também o flanco, para onde tem tendência para descair a Matilde Nauro. Bem ganhou algum espaço, para a equipa amorense, muito bom, um momento, com muita qualidade. Leonilde, entra pela direita, Leonilde, tira do caminho Carolina Pimenta, coloca em zona central, antecipação da jogadora, do Sporting, mais uma vez, cá está, a equipa do Sporting, com base, também, na qualidade técnica, a sair Sara Cartacho, o que vai fazer Sara Cartacho, passou pela pressão de Sara Granja, atirou para Matilde Nauro, em zona mais recuada, também ela a aguentar a carga, Carolina Pimenta, varia para Yara Lobo, recepção de pé direito, bola inclinada também para a direita, simulação de Inês Silva, mas agora não vai passar, pela Eleia, lançamento a favorecer, o Amora, Yara Lobo a tirar, ela como disse, esteve ao serviço, da seleção nacional, de sub-17, tem muitas vezes, feito parte desse 11, principalmente com a Caetana Vicente, lateral esquerda, habitualmente, vão variando também, em circunstâncias, ocasionais, mas duas jogadoras importantes, para uma seleção, que joga muito bem, e onde há mais atletas, que participam, por exemplo, a Matilde Nave, também faz parte dessa seleção, jogadora de Leiria, a 10, bola na posse do Sporting, a tentar esticar o jogo, muitas vezes, e pelo meio, já se viu que não está a resultar, tão bem, sim, não está a levar tanto o jogo, a Sara Cartas, e a Ana Tomás, estão a passar um pouco, ao lado do jogo, nesta fase, bem o Amora, na forma como fecha os espaços, na zona central, e por isso, as melhores combinações do Sporting, normalmente, tem sido quando a equipa, consegue inclinar o jogo, para o corredor lateral, com o apoio da Yara Lobo, e da Carolina Pimenta, quer a Matilde Nave, quer do outro lado, a Inês Silva, que apesar de jogar com o número 5, é uma jogadora de características ofensivas, é uma média de ataque. Érica Cancelinha, Matilde Nave, 16 anos apenas, para Matilde Nave, não é a mais nova, desta equipa, ou do 11 de inicial do Sporting B, Laura Silva, tem esse registro, 15 anos apenas, de facto, jogadoras muito jovens, atestam a muita qualidade, que os centros formativos, em Portugal, têm, e depois, jogadoras que, naturalmente, também, fazem parte, das seleções nacionais, mais uma vez, muita pressão, mas o Amor, a sair com muita qualidade, vale aplausos da bancada, este, trabalho, na saída amorense. Sim, e com participação importante da Jamila, a experiência da guarda-redes, a não se precipitar, quando foi chamada a jogar com o pé, mesmo com a pressão da Sara Cartage, a encontrar uma linha de passe, que permitiu à equipa sair com critério, e vencida a primeira linha de pressão adversária. Lançamento para a Inês Silva, cá está a Laura Silva, a tal jogadora de 15 anos, que há pouco referia, no controle de bola da Inês, agora não foi propriamente melhor, Inês Silva, jogadora madeirense, ela começou no Laranjinhas, também passou no Marítimo, antes de ir para o Sporting, jogava no Torriense, jogadoras já com carreiras interessantes, passaram por alguns clubes, umas mais, outras menos, naturalmente, Kaysi, mais uma vez Kaysi, a virar tudo para Leonilde, passe de Leonilde, dentro da área, recebe Carolina Duque, deixa-se antecipar, a bola vai ultrapassar a linha final, há mesmo assim, pontapé de canto, a favorecer o Amora, uma das primeiras oportunidades, de enviar as jogadoras mais altas, para dentro da área do Sporting, Catarina Potra, certamente preocupada, aproveitou para tirar dali a água, não fosse bloquear ali algum tipo de movimento, 28 minutos, já estamos no 29º, vem Rita Barreto, ajeitar no quarto círculo, o esférico que entretanto já está colocado, agora com o plano aberto, poderíamos perceber quantas unidades levou o Amora, para dentro da área do Sporting, cá vem o pontapé de canto, corte de Catarina Potra, ainda vai surgir desremato de Sara Granja, não o pontapé, mas para as mãos da guardia do Sporting B. Canto da Rita Barreto, muito próximo da baliza, aquilo era a pedir um pequeno desvio na pequena área, mas a Catarina Potra, mesmo pressionada, conseguiu o contacto com a bola, pelo menos para afastar da zona de perigo imediato. Sporting B, a defenderes o canto, de uma forma cometente, no sentido em que não deu gol, equipa que vem, de um empate com o Benfica, nesse derbi entre equipas B, nesta fase de apuramento de campeão, venceu fora o Gil Vicente por 5-0, e empatou também fora, frente ao Vitória Sport Club, a equipa do Amora, teve essa vitória de 4-2, frente ao Braga na última jornada, tinha empatado a zero com o Gil, e venceu por 3 bolas a zero, o Kadima, que para já vai sendo o último classificado, desta fase de subida, e também dia puramente campeão, naturalmente, Catarina Potra, fora da sua área, procura um apoio mais curto, a bola já chegou, a Érica Cancelinha. Agora caiu num certo impasse, o Sporting tem mais bolas, está a tentar construir mais, mas o Amora parece-me bastante equilibrado, no seu sentido posicional. Atenção agora, a Matilde desta vez descaiu para o lado direito, e criou aqui um desequilíbrio. E foi um grande passo, que saiu dos pés da Iara Gonçalves, cá está a Iara, entrega bem, triangulação, a jogadora internacional, sub-19 a cruzar, Carolina Pimenta, a traça Carolina Pimenta, é o remato quase que saía da Ana Tomás, mas percebeu que não tinha o espaço certo para o fazer. A Taé fechar ali o espaço, a experiência da Taé, como central à direita nesta linha 3. Agora o toque de cabeça de Iara Lobo, muito, muito perigoso, é a Iara que vai lá tentar tranquilizar a sua formação, falta... Levantou muito o pé, Rita Barretti acabou por atingir a sua adversária. É falta ofensiva, a bola pertence ao Sporting, mas é um toque de cabeça da Iara Lobo que gera algum perigo. Depois esta dobra... É, mas cá estava o pé. Acaba por atingir a Érica Cancelino, com alguma dureza, não intencional, estava a discutir a bola, Rita Barretti, mas acaba por fazer o jogo perigoso. Atinge ali no ombro esquerdo o capitão do Sporting. É, a capitão do Sporting, entretanto, continua algo queixosa, mas dará para recuperar. Vitores, Nuno é o técnico deste Sporting B, para já vai vendo a sua equipa perder-se em caça do Amor. E é tal questão. Não tivemos grandes oportunidades nesta partida, mas o Amor foi extremamente eficaz na única grande oportunidade que teve. Marcou por Casey Silveira logo nos primeiros minutos. E o Amor está a vencer com este resultado, como já dissemos. Vai para a primeira posição. ainda à espera, naturalmente, daquilo que possa fazer o Benfica, com quem também esta Mora ainda vai ter de jogar nessa primeira parte desta fase de apuramento de campeão. Mais uma falta sobre Inês Silva e cartão amarelo para a Rita Barretti. Portanto, mais uma jogadora amarelada e fica, de certa forma, ao condicionado à formação da margem sul. Curiosamente, embora o Sporting esteja a canalizar mais o jogo pelo seu flanco esquerdo, acaba por ser no setor oposto que os jogadores do Amor estão mais expostos às sanções disciplinares. Foi a segunda falta consecutiva com alguma rispidez da Rita Barretti e depois da Eléia Vieira há pouco. É todo o corredor esquerdo do Amor que está sob pressão do ponto de vista disciplinar. E a falta foi durinha sobre a Inês Silva. Por isso mesmo saiu o cartão amarelo. Érica Cancelinha. Mais uma vez, exploração de um jogo mais direto. Sara Cartaz tentou receber de costas para a baliza. Não conseguiu ativar essa roda. Catarina Potra. Dificuldade para a ponta Piares, mas a bola vai ser tocada de cabeça por Carolina Pimenta com muita pressão de Lionel Rodrigues. Lançamento a favorecer o Sporting e Ana Tomás vai deixar o esférico para Carolina Pimenta. O jogo mais longo é algo que as duas equipas têm tentado fazer muitas vezes. Certamente indicações tanto de João Mugeiro como de Vitor Nuno para a exploração de linhas defensivas naturalmente mais altas do que é normal. Sim, se bem que o Amora não esteja a ser tão pressionante como foi na fase inicial do jogo. E isso dificulta essa exploração do jogo direto por parte do Sporting. Sempre que o Sporting tenta solicitar a velocidade da Sara Cartaz ou da Ana Tomás, normalmente a Taia e a Priscila Campota estão bem posicionadas para travar essa procura da profundidade. Estas equipas estiveram juntas jogaram entre si na Série Sul. Série S ganha pelo Amora com os tais 21 pontos fruto das 7 vitórias em 7 jogos. Apenas um jogo entre cada formação. Sporting B, Benfica B e Estoril para além do Amora passaram nos 4 primeiros lugares. Ficou de fora da fase de apuramento campeão uma equipa que tem estado por lá nos últimos anos e falo naturalmente do Fofó. Também nessa fase esteve por exemplo o Vitória Futebol Clube como sabemos está nos quartos de final da Taça de Portugal irá jogar frente ao Braga também de fora ficaram o Souselas e o Ilha isto relativamente à Série Sul estas foram as equipas que disputaram esses 7 jogos com o objetivo de entrar nesta fase apenas 4 equipas estão por cá Ana Tomás bem Ana Tomás o Sporting com algum espaço não tem tido muito Matilde Nave pode passar é isso que faz para dentro da área Ana Tomás cruzamento de Ana Tomás segura Jamila mas bem trabalhada esta jogada pelo Sporting nos últimos minutos parece-me que a tendência da Matilde Nave de procurar espaços no corredor direito está a dar frutos está a colocar sob pressão o setor esquerdo da defesa do Amora e está a permitir mais combinações às jogadoras do Sporting já é a segunda vez que a Matilde aparece daquele lado e aqui muito bem a ideia do passo atrasado para a entrada da Ana Tomás a criar uma combinação obrigado Yara Lobo atraso até Catarina pontapé de primeira de Catarina Potra mais uma vez um duelo físico ainda dentro do meio campo defensivo do Sporting ficou com queixas físicas a Eleia a árbitra Leonor Paiva vai perceber se está tudo bem com a jogadora já amarelada Mestre Ará já se levantou e é a própria Leonor Paiva que metendo alguma ordem na casa já ficou com a bola na mão para certamente me enviar ao solo uma vez que pareceu-me que não foi assinalada a falta é exatamente bola ao solo vem apenas a paragem para assistência à camisola 30 aí está ela já no seu corredor bola para o Amora mais uma vez o jogo longo tranquila esta ação para Catarina Potra saída da sua baliza vai olhando para as opções de passe ameaçava colocar a bola no chão a Iara Lobo já vem ali para muito perto mas a bola vai até à esquerda recebeu Marta Galvão Carolina Pimenta oblicou mais uma vez a Leonel a pressionar muito boa saída cuidado com a central Érica Cancelinha muito bem Érica a descobrir Sara Cartaz mas fora de jogo mas é este tipo de ações na equipa do Sporting o desequilíbrio dos jogadores das quais não se espera que desequilibrem tanto tem levado à criação de algum perigo diria Sim acaba por pela forma como o Amora está a conseguir fechar o espaço no corredor central acaba muitas vezes por atribuir alguma responsabilidade a essas jogadoras mais soltas a partir de trás seja a Érica Cancelinha a Marta Galvão a própria Yara Gonçalves que é mais um elemento de equilíbrio na estrutura defensiva tem para conseguir desestabilizar esta organização do Amora tem muitas vezes de assumir alguma condução com a bola no pé foi isso que aconteceu há pouco o lance acaba por ser inviabilizado porque a Sara Cartaz estava um pouco à frente no momento do passo mas o desenho é bom e talvez dê algumas indicações à forma como o Sporting pode desmontar esta bem montada e muito experiente equipa do Amora a jogada passou por Casey Silveira o Amora procura o 2-0 mas tem tido muitas dificuldades em chegar perto da baliza do Sporting nestes minutos e sempre que chega a bola com alguma tranquilidade vai ter com Catarina Potra cortou Priscila pela lateral lançamento para o Sporting será à esquerda e certamente para a Carolina Pimenta mais uma vez Ana Tomás via mula na imagem lançou a jogadora do Sporting cabeceou Sara Cartacho em zona central ficou também com queixas físicas a jogadora do Amora mas entretanto já passou tira Marta Galvão boa captação de Carolina Pimenta era difícil aquela recepção Laura Silva desde 2018 no Sporting a Laura desde os 10 anos ela tem 15 já lá vão 5 aninhos ao serviço das leões muito interessante esta trajetória da Laura Erika Cancelinha mais uma vez o jogo direto a ser ativado mas bola muito longa a corrida da Madeirense Inês Silva não surtiu o efeito que certamente Vitor não queria e vai já falando com a sua companheira Eleia Vieira estamos já nos últimos minutos desta primeira parte Amora a vencer por 1-0 já um jogo bastante interessante sim obviamente que o golo cedo do Amora condicionou um pouco o posicionamento das duas equipas a equipa de João Mugeira a não sentir necessidade de correr riscos foi baixando um pouco aquela intensidade pressionante dos primeiros minutos permitir ao Sporting ter mais bola desenhar mais ataques mas de um modo geral muito bem posicionado muito equilibrado não foram muitos os lances de apuros para a Jamila um ou outro cruzamento que a sua experiência resolveu sem grande dificuldade poucos remates enquadrados de parte a parte é um Amora que está numa situação confortável que está a convidar entre aspas o Sporting a correr riscos para forçar o golo da igualdade sendo que tem jogadoras na frente desde logo a Carolina Duque e a que podem explorar alguma impaciência do Sporting aí está justamente a Carolina Duque a participar no processo ofensivo e a atribuir bola à esquerda mas muito longa muito longa aquele passo para Rita Coutinho uma das mais experientes se não mesmo a mais experiente em campo é mesmo a Jamila já falámos dela é verdade que ainda não teve de se esforçar muito para fazer uma grande defesa nesta partida a Jamila que como bem sabemos acaba por conciliar o futebol com o futebol de 11 com o futebol de praia jogadora da AD Pastegues e tantas vezes a vemos aqui jogar no canal 11 também ao serviço da nossa seleção nacional jogadora Algarvia ela é de Lagos a Jamila de facto muitos jogos na sua carreira tanto no futebol como no futebol de praia ela chegou a ser internacional jovem por Portugal portanto é uma carreira longuíssima agora que passa também pelo Amor mas durante muitos anos no Fofó no Há dos Francos a Jamila passou também alguns anos por Espanha de facto interessantíssima a carreira desta guarda-redes sim podemos dizer com a Jamila com a Sara Granja e também com a Priscila são ali três elementos de experiência acima dos 30 anos mas ainda com muita com muita energia e que no fundo simbolizam aquilo que há de ambicioso neste projeto do Amora para tentar um regresso ao curto prazo ao escalão principal e que nesta altura parece bem encaminhado como já dissemos para além da forma como dominou como venceu só com vitórias a primeira fase o facto de nesta altura ter como principal concorrência duas equipas B faz com que o Amora esteja nesta altura numa posição muito privilegiada para poder sonhar com esse apuramento direto para a Liga BP até porque mesmo que a formação do Amora vamos imaginar fique por exemplo e aqui exercício hipotético na terceira posição mas à sua frente ficarem duas equipas B é a formação que sobe até à primeira liga de forma direta e depois as equipas que vierem logo a seguir irão disputar o tal playoff isto sempre tendo em conta que as equipas B não podem subir 41 minutos e mais estamos mesmo a chegar ao intervalo Nesta altura podemos falar para o lado do Amora acredito que haja dois objetivos nesta temporada um o regresso ao escalão principal e outro a conquista do título nacional Para esse é preciso entrar em linha de conta com a oposição do Sporting B e do Benfica B Para o primeiro objetivo aí as contas fazem-se em relação às equipas que não são equipas B portanto nesta altura o Amora fará contas em relação ao Gil Vicente ao Vitória Sport Club ao Estoril que são os perseguidores mais próximos mas uma vitória hoje deixaria a equipa da Margem Sul já com um avanço importante sobre justamente esses perseguidores no que diz respeito à possibilidade do regresso imediato ao primeiro escalão E atenção porque nos últimos anos nesta segunda divisão o ano passado o Racing Power venceu esta prova mas nos anos anteriores Sporting e Benfica tinham um ganho é verdade que não subiram o Damaiense tinha subido no ano anterior equipas que habitualmente têm feito também excelentes campanhas na primeira divisão depois de ou vencerem ou subirem diretamente à prova mais importante do futebol português Olha, há pouco saiu um cartão amarelo para a Érica Cancelinha a primeira jogadora do Sporting a ser advertida depois de dois cartões amarelos para os jogadores do Amor tira a formação do Sporting pontapé livre batido de forma muito bombeada Yara Gonçalves e agora alguns passos para Matilde 9 lá do outro lado aparece Sara Cartacho a variação surge Sara Cartacho mas lá está a experiência de Jamila Barreiros percebeu que aquilo ia acontecer e foi lá agarrar ao limite da área mas com toda a segurança com toda a tranquilidade a ler bem o movimento a ler bem o movimento nas costas da sua defesa central ia fazer no fundo a dobra ia ir quase à linha limite da grande área impedir que o passo da Matilde Naves chegasse ao destino Ui, agora a saída perigosa de Catarina Potra o remate não surgiu logo de Carolina Duque sai agora pontapé com um pouquinho tinha força Catarina Potra já se tinha reposicionado totalmente se analisa de imediato para as suas colegas de equipa pedir desculpa pelo erro a Sara Granja não conseguiu pegar bem na bola foi bem servida pela Carolina Duque o passo atrasado mas deu na bola meio de raspão a bola chegou mansinha às mãos da Catarina Potra Yara Lobo é o Sporting à procura de ainda chegar ao gol do empate antes mesmo do intervalo não tivemos praticamente paragem nenhuma a não ser para a mostragem dos cartões amarelos houve também uma pausa para perceber se a Leia Vieira estava bem tinha caído no relevado mas foi rápida na recuperação sim um, dois minutos talvez de compensação não mais do que isso Yara Gonçalves Matilde Nave tecnicamente a Matilde Nave e tenho acompanhado também muitos jogos da seleção de sub-17 é uma jogadora muito, muito evoluída apesar dos seus 16 anos a Leiriense Matilde Nave e percebe-se que muito do projeto defensivo deste Sporting passa para aquilo que a Matilde Nave fizer partindo do corredor central mas descaindo com muita frequência no início do jogo mais para a esquerda agora mais pela direita e são esses os movimentos que têm criado alguns desequilíbrios ou uma sólida estrutura defensiva do Amor lança Inês Silva minuto 45 tira Rita Barreto uma das jogadoras que vai ter certamente de ter algum cuidado extra na segunda parte por força de já ter cartão amarelo ela e a Leia vier no caso do Amor há pouco tivemos então o primeiro amarelo para as jogadoras do Sporting mais uma vez Inês também mais uma vez o Sporting a desfazer-se da bola com muita pressa alguma impaciência nesta fase as jogadoras também sentem que o intervalo está próximo querem talvez tentar um último cartucho e precipitam um pouco a entrada da bola no último terço onde fica fácil para alguma hora controlar onde a pé de Jamila Barreiros deixou o esférico bater no relevado para ganhares alguma velocidade a guarda-redes também do AD Pastéis muito bem aguentando a carga da Inês Silva ganha à frente a Leia Vieira já estamos no tempo de compensação um minuto já lá vai estará prestes a terminar esta primeira parte mas ainda há um lançamento é um erro da Leia nesta saída e foi lá prontamente a Matilde Nave não sei se entretanto já saiu não é mesmo a Matilde que lá está veremos se sai longo este arremesso lateral parecia ser esse o primeiro objetivo não conseguindo a bola foi atribuída a Ana Tomás vira Ana Tomás traz-o para Sara Cartaz ganha a ponta-pé de baliza bem trabalhado e sem surpresas chega ao intervalo bom trabalho da Iris a resolver esta situação defensiva o Amora vai consentindo posse de bola ao Sporting vai gerindo o golo de vantagem que tem o Sporting ainda sem argumentos para desmontar esta boa estrutura defensiva de uma equipa do Amora muito paciente e na expectativa vale o golo de Casey Silveira o Amora vai vencendo ao intervalo daqui a pouco voltamos para acompanhar a segunda parte volto connosco até já estamos novamente estamos novamente com a imagem do centro de treinos do Parque Cerrado encontro da segunda divisão campeonato nacional do futebol feminino Amora e Sporting B vão lutando por três pontos o Amora vai vencendo por um zero golo muito madrugadores Casey Silveira fez para já o golo que vai valendo esta vantagem à formação da margem sul do Tejo que se vencer no dia de hoje ultrapassa na equipa do Sporting B fica à espera do que faça a equipa do Benfica a segunda formação do Benfica que joga mais logo frente ao Estoril uma vez que as encarnadas estão para já com a mesma pontuação à entrada para este jogo mas com a melhor diferença de golos duas equipas que vêm então para esta segunda parte para já sem grande perspetiva de alteração uma vez que ninguém ficou a aquecer já iremos perceber se é realmente assim portanto voltam as mesmas protagonistas primeira parte de muitos muitos equilíbrios e Nuno Madureira com o Amora para já com o ascendente no marcador eu diria que o Amora desequilibrou no primeiro momento em que teve possibilidade para o fazer a bola que entrou ali da meia esquerda na Kaysi e depois ela como habitualmente como tem feito com grande frequência nesta temporada muito rápida a rodar ali na zona de ação da Érica Cancelinha e a conseguir espaço para o remato falhou houve uma falha de cobertura o passo entrou no momento certo e esse foi o grande momento de desequilíbrio numa primeira parte em que depois o Sporting teve mais bola reagiu bem ao golo sofrido até teve algum ascendente do ponto de vista ofensivo mas o Amora muito sólido é verdade que não voltou a incomodar a baliza da Catarina Potra mas também é verdade que não permitiu grandes sobressaltos à Jamila na sua baliza e portanto cabe ao Sporting mudar alguma coisa das características do jogo porque me parece que este Amora está bastante equilibrado embora abdicando da sua atuada ofensiva habitual está a controlar bem afinal vamos ter mexidas do lado do Amora duas mexidas em perspetiva para já vem a Jane não é? é, vem a Jane e vem a Falda Maruj parece portanto são as duas jogadoras que entram no terreno de jogo e curiosamente saem as duas amareladas a Rita Barreto e a Eleia Vieira Eleia Vieira já tinha visto o cartão amarelo também já tinha recebido assistência já tinha tido ali um momento de debilidade física mas nós chamamos atenção para isso muito cedo o flanco esquerdo do Amora a ter duas jogadoras com cartão amarelo com a passagem da Matilde Nave para esse lado acentuou-se o perigo de o Sporting criar desequilíbrios por aí e com duas jogadoras amareladas dá uma ideia que o João Mugeiro independentemente do rendimento das suas jogadoras pensou muito na questão da probabilidade de haver um segundo amarelo tanto a Eleia como a Rita Barreto e é realmente uma aula esquerda nova para o Amora já temos aqui a Mafalda Maruj a fixar-se sobre o lado esquerdo continua a Carolina Duca a dar apoio à Kaysi pelo lado direito Bola para o Sporting já muito perto da área do Amora era um trabalho de difícil execução falta assinalada exatamente foi ali sobre a capitã de equipa a Sara Granja do Amora cá está a alteração a identificação gráfica dessa dessa mexida a saída da 19 da Rita Barreto para a entrada para o seu posto de Mafalda Marujo contra pé livre bola com a equipa da margem sul do Tejo duas formações que habitualmente jogam diga-se na margem sul pelo menos o Sporting treina por lá neste escalão a equipa a equipa B joga muitas vezes no campo universitário Yara Lobo agora muita pressão ali sobre Yara Lobo consegue soltar a bola já para para o outro lado a Casey ali com uma pressão muito muito autoritária a obrigar o Sporting a tocar atrás a tocar na Catarina Potra entraram há pouco me diz desculpa porque há aqui uma alteração no Amora era isso que eu estava a ver é a Carolina Duque quem está a fechar do lado esquerdo no lugar no lugar que era da Eleia na primeira parte ou seja a Carolina Duque passou de extremo direito para ala esquerdo com a saída da Eleia e a James está a jogar ali na zona do meio campo quer dizer que nesta altura o Amora deixa de ter três avançadas tão definidas como teve na primeira parte joga com duas na frente a Mafalda Marujo e a Casey Silveira Carolina Duque agora numa posição bem mais defensiva e bem mais recuada Carolina Pimenta bom passo Carolina Pimenta Matilde Naves já dentro da área é o que vai fazer a 10 tirou cruzamento toque a bola não vai para a zona da baliza há um corte ali providencial pareceu uma Sara Granja dobrar as centrais e conseguir aquele pequeno desvio a tirar a bola da possibilidade da emenda da Ana Tomás mas o Sporting com uma grande oportunidade logo aos 2 minutos e meio deste segundo tempo mais uma vez o esférico a passar no corredor no corredor esquerdo segura Jamila Marreiros agora a rede experiente ela que é internacional portuguesa também em futebol de praia já por várias vezes o foi de facto e portanto do lado do Amora não é só o refrescar de uma ala esquerda que estava amarelada mas é também uma alteração de sistema tático agora é muito mais claramente um 3-5-2 ou um 5-3-2 se preferirmos com com a Keis e a Mafalda Maruj bem à frente das suas parceiras do meio campo Ana Tomás quase sempre ela a partir de uma posição mais adiantada no campo jogadora também ela internacional jovem por Portugal no caso Ana Tomás pelas sub-19 de resto companheira nessa seleção por exemplo da Iara Gonçalves da Sara Cartacho todas elas a atuar então nessa seleção onde habitualmente estão jogadoras com menos ou com 18 ou menos anos o livro a favorecer o Amor bem perto do banco onde está Vitor Nuno o banco deste Sporting B equipa que não podendo subir quer ser campeã da segunda divisão já o foi em algumas ocasiões para o Ser precisará de vencer o maior número de jogos possível e hoje está a perder segundo jogo frente a esta Amora mais uma vez Matilde Nave algum espaço na condução Matilde Nave cai ali o Nilde na pressão é mas repara como o Amora consegue ser eficaz na transição defensiva perdeu a bola e de imediato muitas jogadoras a encurtarem o espaço no corredor esquerdo do Sporting por onde estava a sair a equipa reage bem à perda e consegue manter-se equilibrada quando a Matilde Nave arrancou em velocidade de repente viu-se muito sozinha porque tinha muitas camisolas azuis à sua volta muito bem também a Leonilde Rodrigues de facto muito rápida a recuperar aquela bola mais uma vez o Sporting parece estar melhor nestes primeiros minutos as conduções é que podem desequilibrar já tínhamos falado disso na primeira parte estas conduções pela zona central o Inês Silva encarou a adversária e a Jamila Marrairos segurou um desvio muito, muito perigoso para a baliza do Amora mas muito atenta à guarda-redes é é um duplo desvio ali e depois é por pouco que a Sara Cartacho não consegue acertar na bola pela primeira vez talvez a Inês a ter espaço para puxar a bola para dentro e de pé esquerdo a fazer um cruzamento remate perigoso porque a bola aí é enquadrada com a baliza e bastaria um pequeno desvio da avançada da Sara Cartacho ou da Matilde Nave que aparecia nas suas costas para deixar a Jamila sem reação foi dos lances mais perigosos que o Sporting conseguiu construir e foi a partir de uma boa condução pelo centro a Inês está a ganhar protagonismo nesta fase a Inês Silva já o dissemos não se deixe iludir pelo número 5 é uma jogadora com muita capacidade para desequilibrar nas zonas ofensivas facto há pouco muito perto o Sporting claramente 5 minutos estes primeiros 5 minutos da segunda parte o Sporting com muito mais bola e mais perigoso a chegar com mais evidência perto da baliza de Jamila que há pouco fez uma intervenção digna de registro livre favorável ao Amor ela já tocada por Priscila para Thay passe de Thay sai prensado novo lançamento para as amorenses para Leonilde tal jogador que o ano passado esteve ao serviço do Oriense fez 29 jogos marcou um golo na equipa de Orei de facto trajetória interessante ela que veio então para a segunda divisão uma jogadora que já passou pelo Alverca pelo Torriense pelo Atleta e Clube de Portugal também ela várias vezes chamada para a sua seleção de Cabo Verde VAR de qualquer forma em América cancelinha a bola quase sempre tem caído bem perto das jogadoras do Sporting algum risco Iara Lobo agora aí está a dois bem Iara Lobo a puxar para a zona mais lateral vai aguentar muito bem a pressão da adversária excelente jogada de Iara Lobo já havia fora de jogo a Sara Cartaz estava adiantada foi um esforço importante da Iara Lobo ela está a jogar como central à direita nesta linha de três não se tem aventurado muito em incursões ofensivas mas aqui por duas vezes a vencer a oposição física é mais possente a Mafalda Marujo encostou por duas vezes o corpo e a Iara conseguiu sair controlada mas depois a coordenação entre o passe e a desmarcação da Sara Cartaz estava um pouco à frente da linha defensiva bem junto à árbitro assistente no caso ao Rui Pereira que é o árbitro assistente deste lado do campo do lado que não é dos bancos Carolina Duque passa em zona central quase sempre a Casey Silva a ter a atitude diria mais interessante que poderia ter neste caso deixou a bola correr até à companheira da equipa tem feito muitas vezes aquele trabalho de tentar proteger a chegada da bola até às companheiras uma jogadora muito interessante para além do gol que já marcou amarelo para Sara Granja primeiro cartão amarelo desta segunda parte e se João Mugeiro aí está ele tinha tirado as duas jogadoras que já tinham sido admoestadas na primeira parte agora volta a ter uma jogadora em risco de nova admoestação e consequente expulsão Sara Granja no caso capitã da equipa uma entrada ali durinha sobre a Laura pediu imediatamente desculpa à árbitra 19 anos de diferença entre estas duas jogadoras 34 anos da Sara Granja contra 15 anos da Laura Silva impressionante esse registro de facto uma equipa do Sporting tal como diria todas as equipas B e assim na grande maioria dos casos as jogadoras são mesmo muito muito jovens têm muito para dar ao nosso futebol e já têm aqui uma realidade competitiva muito interessante extremamente competitiva esta segunda divisão e já percebeu isso certamente ao ver este jogo olha a Casey mais um pormenor de grande qualidade esta rotação é realmente uma jogadora que faz a diferença ela não tem participado muito no jogo o Amor está numa postura mais defensiva mais de equilíbrio mas quando a bola chega aos pés da avançada Uruguaia percebe-se pela facilidade de recepção pela facilidade com que roda que é uma jogadora que acrescenta muita qualidade ao processo ofensivo da equipe internacional o Uruguaia de facto uma jogadora que tem uma carreira longa e já fizeste referência em Portugal passou pelo Peio Pires pelo Valadares estava no ERP no Racing Power na temporada passada ajudou à conquista desse título da segunda divisão e curiosamente este ano vai lutar pelo mesmo objetivo para ser campeão pode ser em dois anos consecutivos por equipas diferentes jogadora que também já passou pela Colômbia pelo Tolima formada e começou como sénior no Nacional de Montevideo João Mugeiro mais preocupado certamente com este princípio da segunda parte o jogo está menos controlado pela equipa do Amora mas é a formação amorense que tem ponto a pé de canto no lado esquerdo da forma como ataca bola vai ser levantada e na primeira parte no único canto que tivemos houve perigo segundo posto cabeceamento e ponto a pé do alisa foi Saragreja saltou mais alto que todas as companheiras de profissão e adversários de ocasião mas não levou o perigo que imaginava saída curta das leões bola a rodar com Carolina Pimenta melhor não a Carolina Pimenta estava mais uma vez mais esticada ainda na frente equipa do Sporting com estas variações interessantes muitas jogadoras a caírem em posições diferentes mais uma falta e pontapé livre falta sobre agora fica na dúvida se era a Aera Gonçalves cometida mais uma vez por Saragreja que vai ter de ter algum cuidado pela zona onde atua pela sua forma de jogar que vai muito no duelo na tentativa de recuperar a bola está em risco a Saragreja depois daquele cartão amarelo mais uma bola longa a Xamila chega a primar curiosamente estava aqui a olhar para esse registro a equipa do Amora tem uma expulsão da defesa Marcia Duarte uma jogadora que não tem participado em assim tantos jogos e foi por vermelho direto porque por dupla amostragem de cartão amarelo a equipa do Amora ainda não teve nenhuma jogadora a sair do terreno e a colocar a formação em inferioridade numérica mais uma vez a exploração de Casey Silveira e Ara Gonçalves atira para onde o corpo se virou Jamila segurou controlo feito ou por Priscila para a chegada da bola à sua companheira Jamie Turantino ela que começou a temporada no Albergueria veio depois para o Amor tem jogado habitualmente e já o ano passado a vimos aqui muitas vezes a jogar na primeira divisão este ano mais uma jogadora que vem até à segunda Zara Granja Leonilde ajeita Leonilde tira o cruzamento cuidado com este lance não chega como queria a Casey Silveira agradece o gesto da Cabo Verdiana mais uma vez a aparecer no sítio certo foi pena na sua perspectiva da Casey não chegar no timing certo mas é tal como há pouco aquele lance da Inês Silva criar alguns problemas à defesa do Amor foi o lance mais ameaçador do Amor já em largos minutos como fomos dizendo a equipa de João Mugeiro não está a pôr prioridade na criação da oportunidade de golo mas aqui a Casey esteve muito perto de poder bizar com uma boa iniciativa da Leonilde que não tem estado muito ousada em termos ofensivos é verdade que a presença da Carolina Pimenta obriga a Cabo Verdiana alguns cuidados mas desta vez foi lá foi lá à frente com um cruzamento muito perigoso aqui a Casey não chegou para o gol Casey Silveira curiosamente apenas em 4 dos jogos que já disputou esta temporada não marcou golos e em 2 deles curiosamente assistiu frente ao Benfica B ainda na primeira fase e também frente ao Estoril Praia 2 jogos fora de casa em que não marcou mas assistiu e portanto praticamente sempre apenas em 2 jogos não participou em qualquer golo voltou já hoje a marcar logo nos primeiros minutos tenha feito 2 ao Braga B vamos ver se a bola lhe chega no caso já não era já não era ela era a Mafalda Maruj deixa precisamente Casey Silveira a bola correr pela linha final para ganhares pontapé de canto o terceiro da partida para o Amor já não está a Rita Barreto que foi quem bateu os cantos à direita na primeira parte com aquele pé esquerdo a fazer a bola rondar muito a baliza da Catarina vamos ver agora em princípio o pé direito será um canto batido de outra forma não era a Rita da primeira parte é outra Rita é a Rita Cotinho que agora vem lá é um pé esquerdo é um pé direito a bola vai afastar-se da zona da Catarina Pontapé de canto a favorecer o Amor quer chegar ao 2-0 mais uma bola bombeada cuidado com este lance fora de jogo assinalado pela equipa de arbitragem subiu rapidamente a linha defensiva do Sporting e não é fácil num pontapé de canto ver esta coordenação para a subida mas a verdade é que no momento da assistência a jogadora do Amor já estava sem companhia ali nas imediações da pequena área bem visto bem trabalhado defensivamente num canto que foi bem batido pela Rita Cotinho um canto aberto não um canto fechado como na primeira parte criou alguns problemas que o Sporting resolveu bem o futebol feminino a dominar amanhã e o início de tarde aqui no canal onde já tivemos dois jogos da Liga BPI mais cedo e acompanhámos com maior incidência a vitória do Marítimo frente ao Famalicão também o Racing Power conseguiu vencer o Damaense no Jamor resultados importantes para o caminhar da principal divisão do futebol feminino português agora estamos com a segunda divisão muito bem trabalhado agora há espaços Carolina Pimenta para a Ana Tomás receber na área o cruzamento saiu saiu sem possibilidade de chegar a Ana Tomás mas valeu para o Sporting acaba por resultar num pontapé de canto prometia mais este lance porque pela primeira vez nesta segunda parte houve desequilíbrio à esquerda e o Amora ficou com uma jogadora a menos para a subida da Carolina Pimenta e da Ana Tomás em simultâneo e penso que tínhamos aqui o primeiro canto da equipa do Sporting em todo o jogo será no lado esquerdo vai ajeitando a Ana Tomás precisamente que há pouco já estava dentro da área prontíssima para receber levanta o braço direito para indicar onde tentará fazer cair a bola cabeceamento surgiu o Jamila Marreiros que grande defesa de Jamila acaba por ir contra o poste mas esticou-se e muito para parar aquela grande cabeçada o cruzamento é ótimo e depois este este cabeceamento é qualquer coisa é uma érica cancelinha uma capitã do Sporting a atacar a bola ao segundo poste e é o momento mais espetacular do jogo depois do golo da Casey é uma grande grande defesa da Jamila foi lá em cima ao segundo andar desviar a bola com a ponta dos dedos depois de um cabeceamento ameaçador da Érica Cancelinha e um canto muito bem batido pela Ana Tomás e de longe a melhor oportunidade que o Sporting teve até ao momento em todo o jogo novo canto e novamente para Ana Tomás lá direito agora novo cabeceamento a bola cai em cima da baliza novo corte e novo canto voltou a bola não saiu a bola não saiu e o lance ainda causa perigo a finalização última acaba por ser de Yara Gonçalves mas ficou tudo à espera que a bola ultrapassasse totalmente a linha final não aconteceu e o Sporting criou mais perigo dois cantos consecutivos a favor do Sporting os dois primeiros como tu sublinhaste e os dois a criarem muitos problemas ao Amora é aqui uma jogadora sobre a linha quem consegue este já é o segundo da bola que vai ter com a Yara Gonçalves mas num primeiro momento volta a haver um desvio que é salvo sobre a linha por uma jogadora do Amora numa altura em que sai a Benjamim da equipa a mais jovem em campo a Laura Silva para a entrada da Carolina Rodrigues portanto a alteração a primeira na equipa do Sporting sai uma jogadora de 15 anos como dizias a Benjamim da equipa para a entrada da Carolina Rodrigues ela que renovou recentemente o seu contrato de formação com o Sporting que tem acontecido com praticamente todas estas jogadoras é uma substituição de tração à frente em princípio em função da posição que ocupam no terreno teremos um posicionamento um pouco mais adiantado da Carolina Rodrigues o Sporting a acentuar a pressão é acentuar a pressão e quase a ganhar bola em zona muito alta está a expor-se também mais naturalmente por força de procurar o golo para já que pode permitir o empate ficam lá sempre aquelas jogadoras atrás na perspectiva de uma saída rápida do Zamorenses Iara Lobo Marta Galvão e Érica Cancelinha ficam atrás tem a cobertura de Iara Gonçalves mas daí para a frente são seis jogadoras já a tentarem pressionar o Amora no seu meio campo ficam quatro mais a guarda-redes e seis em permanência na pressão no meio campo contrário já percebemos também que esta equipa do Amora é particularmente rápida nas saídas rápidas precisamente pontapé livre para a formação da margem sul de Unilde exceção o passe mais direto na frente mais uma vez Casey Silveira muito bem duelo físico intenso ganhou o jogador do Sporting excelente trabalho de Inês Silva vai libertar na frente tentava explorar mais uma vez as costas da defensiva contrária primeira ação no jogo de Carolina Rodrigues acabou por perder Iara Lobos excelente a chegar primeiro acaba por ceder lançamento ao Amora não era isso que queria a dois a Internacional sub-17 portuguesa mas a árbitra da partida Leonor Paiva foi parentória sim e bem foi efetivamente a Iara a última a tocar ela fez-se ali desentendida também para retardar o lançamento rápido da Carolina Duque impedir que o Amora fizesse um ataque rápido quando o Sporting ainda estava a posicionar o lance então Carolina mas o Sporting está mais rápido a recuperar-se a bola Mafalda Manujo ela aqui entrou ao intervalo para o lugar de Eleia Viara Mafalda Manujo as posições diria algo diferentes das duas jogadoras de facto sim para o lugar da Eleia foi a Carolina Duque que agora fecha ali o corredor esquerdo Mafalda Manujo entrou como avançada mas para uma linha avançada de duas jogadoras e não de três como acontecia na primeira parte alterações também táticas feitas por João Mujar que agora vai vendo o Sporting a atacar cada vez mais e cada vez mais perto também do empate vamos ver se o consegue novo remate Jamila Marreiros a defender pontapé de Inês Silva bem trabalhado ali na zona da Meia Lua mas ficou Matilde Nave de braços abertos a pedir a bola um pouco mais para a direita ela também estava com linha de tiro para a baliza mas a Inês Silva tinha o corpo orientado para o seu lado esquerdo a partir daí procurou mais uma vez de pé esquerdo como tinha feito naquele cruzamento de remate e há pouco pôr à prova a atenção da Jamila Marreiros que nesta segunda parte já está a ter muito mais trabalho do que teve na primeira lançamento para o Amora eu queria dar a bola rapidamente a Carolina Pimenta à sua adversária para efetuar o lançamento lateral não estamos muito longe do Equador desta segunda parte continuamos com o resultado que vem dos primeiros minutos porque o Amora vai vencendo Casey Silveira marcou o único tento deste jogo até ao momento mas como o jogo está não é certo não é líquido que continua assim a bola de chegados ao lado esquerdo mais uma vez a equipa da Margem Sul com a Mafalda Maruj Jamie Turantino muito pressionada atrasa até a Jamila Marreiros Jamila as jogadoras do Sporting fecharam rapidamente e obrigaram Jamila a tentar fazer um passe mais arriscado a bola diretamente para fora e lançamento no enfiamento da área do Amora para a formação Mesmo que a Iris chegasse a este passe da Jamila teria dificuldade em conseguir rodar e sair a pressão do Sporting a ser muito eficaz a ganhar um lançamento se não fosse a partida dos pés da guarda-redes seria depois a partida central Vamos ver se a bola ainda chega a Inês Silva aparece primeiro o corte da jogadora da equipa da casa mas o lançamento vai surgir rápido da Inês para a Iara recebe a Iara em zona mais adiantada neste momento mas já retomou a sua posição de origem Todas as jogadoras de campo no meio campo do Amora a subida da linha defensiva do Sporting é evidente nos últimos minutos e com isto o Amora tem de defender mais atrás vamos ver se terá capacidade para explorar a profundidade não me surpreenderia que nos últimos 15-20 minutos por exemplo a Irlanda a Irlanda Lopes saiu-se do banco ela que também é uma das melhores marcadoras da equipa atrás da Casey e da Mafalda Marujo para com pernas frescas tentar explorar justamente esse adiantamento da defesa do Sporting 10 golos em 12 jogos tem a Irlanda Lopes hoje ficou no banco também já tem 2 golos nesta fase da competição curiosamente ambos marcados na semana passada não na última jornada já foi há 15 dias um bis da Casey e um bis da Irlanda Lopes justamente vitória por 4-2 frente ao Braga B desta equipa do Amor umas jogadoras muito importantes na mecânica da formação relembrar que este Amor foi eliminado precisamente pelo Sporting não por esta equipa pela equipa principal naturalmente da Taça de Portugal derrota por 4-2 como já no princípio de Dezembro o Sporting continua em prova também depois de uma vitória muito expressiva no fim de semana passado pontapé livre a favorecer as liores e por exemplo o Yara Lobo a subir está a Yara outra Yara a Gonçalves bem perto da área há muita pressão das jogadoras do Amor aqui neste plano mais apertado trazido pela nossa realização vamos ver quem levanta a bola para dentro da área esperam apenas a autorização de Leonor Paiva às duas jogadoras que ali estão é mesmo a Yara atira a Yara zona do segundo posto para a outra Yara ao cabeceamento acaba por não surgir como queria a Internacional sub-17 vale diretamente para fora passa o perigo para a formação amorense sim mas está nesta fase é notório que o Sporting está está mais dominante do que conseguiu estar na primeira parte também porque o Amor abaixou linhas abdicou de uma jogadora na frente para reforçar a sua estrutura defensiva principalmente no meio campo com a Jamie e com isso está a ter mais dificuldades para sair e isto depois uma coisa leva à outra mais dificuldades na saída apoiada do Amora mais capacidade do Sporting recuperar a bola em zonas altas como fez agora e ganhou mais um canto e a avaliar pelos dois cantos anteriores o Amora pode ter problemas neste tipo de bola parada os dois cantos anteriores geraram situações muito perigosas para o Sporting e há poucos minutos o Sporting não tinha nenhum canto no jogo já vai acumulando nos últimos minutos tantos como o Amora onde a pé de quarto círculo lado esquerdo da forma como ataca a formação de Vitor Nuno que quer chegar a todo momento ao gol do empate ela cai na zona de Érica Cancelinha muita dificuldade para manter a bola nas melhores condições varra defensiva casera agora o toque era difícil para a Carolina Rodrigues ainda vai no apoio Érica Cancelinha está a central do Sporting bom trabalho de Érica Cancelinha desequilibra na primeira parte tenta desequilibrar na segunda linha final cruzamento à malha lateral mas ela é muito forte com a bola no pé já o percebemos se na primeira parte teve uma incursão desde o seu meio campo até ao contrário para causar muitos danos agora aconteceu mais ou menos o mesmo um excelente apontamento aqui na rotação sobre a Carolina Duque a ganhar vantagem a ganhar a linha de fundo depois a opção não foi a melhor estava de ângulo muito apertado deu uma ideia que a Jamila tinha o seu posto coberto mas percebe-se a tentação numa altura em que o Amor refresca o meio campo mas refresca a estrutura defensiva com a entrada da Márcia justamente para a saída da Rita Coutinho exatamente sai Rita Coutinho entra então a camisola 8 Márcia Duarte estes últimos minutos é para ajudar já se percebeu que tem ali o pulso em condições não tão favoráveis e parece-me que ela vai fechar à esquerda no lugar da Carolina Duque ela já recuperada por Iara Gonçalves está mais difícil a saída de bola para o Amor isso é muito evidente nestes primeiros minutos olha o Amor retoma a linha de 3 na frente com a entrada da Márcia para a aula esquerda ou seja a Carolina Duque volta à sua posição inicial e portanto o João Mugeiro provavelmente a sentir o mesmo que nós que quando o Amor deixou de ter uma avançada extra o Sporting conseguiu pressionar de forma mais eficaz e a Casey e a Mafalda Marujo ficaram muito sozinhas na frente agora volta à fórmula inicial Carolina Duque retoma o seu papel de avançada pela direita e a Márcia Duarte está a fechar aqui no corredor esquerdo equipas que também começam forçosamente primeiro há que finalizar este jogo na perspectiva do Amor continuar em vantagem na perspectiva do Sporting conseguir quem sabe essa vitória ainda tudo é possível no futebol e depois começar a pensar no próximo jogo o Amor vai jogar em casa frente ao Cadima novamente em casa a equipa do Sporting B jogará frente ao Asturil também equipa que vai lutar certamente para chegar a esses primeiros lugares seja para o apuramento direto relembro-se e para quem se juntou mais recentemente a nós que a equipa que vencer esta segunda divisão à exceção naturalmente das equipas B a equipa que ficar melhor posicionada é mais assim vai conseguir garantir a presença direta na próxima edição da Liga BPI caso contrário poderá ir ainda a um playoff bola para o Sporting passo longo demais de Érica Cancelinha mas é mais uma vez esta capacidade de romper linhas da Érica Cancelinha que permite ao Sporting acelerar o jogo mas bem depois Sara Cartacho foi para dentro rematou bala saiu por cima como há pouco a Érica Cancelinha tudo bem feito na capacidade de se livrar da adversária e ganhar espaço mas depois a definição não é boa e o cruzamento acaba por não chegar ao destino quando tinha duas jogadoras na área a pedir o cruzamento esta é uma tarde de emoções muito muito fortes estamos com a segunda divisão feminina jogo que vale a liderança para quem o vencer pelo menos para já é assim e depois daqui a pouco às três da tarde não esqueça temos o final das emoções da série B da Liga 3 quais serão as duas equipas que se vão juntar à Académica e a Sporting da Covilhã na fase de subida tudo para saber a partir das três todos os jogos passam aqui Felipe Lopes Gonçalves e o Nuno Presum cá estarão para lhe trazer tudo isso Yara remate de Yara e a bola passa perto da baliza de Jamila o Sporting vai criando muito perigo e neste momento começava diria já a justificar um resultado diferente para justificá-lo é preciso ser eficaz na finalização há esse lado mas é evidente que estamos a assistir a uma segunda parte menos equilibrada do que a primeira na primeira o Amor estava confortável com o seu golo de vantagem convidou o Sporting a assumir a iniciativa de jogo mas não permitiu grandes lances de perigo nesta segunda não é assim nesta segunda o Sporting já criou lances em número apreciável para poder reclamar pelo menos o golo da igualdade há pouco não o conseguiu por força de uma grande defesa da Jamila mais uma ou duas finalizações que têm passado perto da baliza a verdade é que se esta tendência se mantiver nos 15 20 minutos finais já contando com o tempo de compensação o Amor arrisca-se não conseguir segurar esta vantagem porque o Sporting está muito presente no último terço o Amor ainda não perdeu nesta temporada na segunda divisão já perdeu em contexto de Taça de Portugal como dissemos frente à equipa do Sporting precisamente formação de Mariana Cabral a equipa principal que continua como se sabe em prova como disse há pouco terá saído mais um cartão amarelo porque parece-me que sim exato está ali um dos assistentes no caso Luís Vaz Ana Tomás pela indicação que nos traz a nossa Carolina Pimenta exatamente também me parecia que era a Carolina Pimenta tinhas toda a razão essa primeira indicação errada mas que ficou prontamente corrigida Carolina Pimenta pelas minhas contas a segunda jogadora do Sporting certo? sim exatamente a segunda jogadora do Sporting admoestada no caso do Amor continuamos com a Sara Granja com cartão amarelo portanto nesse nesse sentido as equipas estão mais ou menos equilibradas também já tínhamos tido cartões amarelos na primeira parte para a Iléia Vieira e para a Rita Barreto do lado do Amor mas entretanto saíram no intervalo bola na posse do Sporting 75 minutos estamos nos últimos 15 Yara arrisca ali um pouco Yara mas sai muito muito bem daquela zona de pressão bem trabalhado o lance pelo Sporting Yara Gonçalves deixou para a Érica cancelinha está a assumir muito esta saída em condução agora o bom momento não há fora de jogo desta vez não há fora de jogo e o Sporting quer vir para o gol veremos se o consegue cruzamento de Trivela cuidado com o Matilde chegou lá e há pontapé de penalti pontapé de penalti assinalado por Leonor Paiva Márcia a fazer a falta pelo menos assim parece e o Sporting vai ter uma grande grande oportunidade para empatar o jogo e corresponde ao volume ofensivo que o Sporting estava a ter mais uma boa saída da Érica a criar o desequilíbrio à esquerda e depois aqui num duplo momento com a Matilde Nave a árbitra Leonor Paiva a detectar uma falta da Márcia Duarte tinha acabado de entrar para fechar do lado esquerdo falta cometida apareceu-me sobre a Matilde exatamente portanto vamos ter pontapé de penalti para o Sporting resta saber quem o irá cobrar é o lance capital ou mais capital até ao momento para a formação das Leões tínhamos antecipado este cenário há poucos minutos estávamos a falar de um ascendente claro do Sporting o Amora nunca conseguiu recuperar a tranquilidade com que abordou toda a primeira parte vai ser Ana Tomás exatamente é ela que vai tentar bater Jamila Ana Tomás apareceu a Pito pontapé saiu e marca marca o Sporting empata depois de uma segunda parte onde esteve quase sempre em cima do Amora é ao minuto 78 que consegue o golo do empate por Ana Tomás quinto golo da temporada para Ana Tomás uma das indiscutíveis nesta equipa comandada por Vítor Nuno tinhas dito há pouco era que por uma questão de mérito o Sporting já estava a justificar o golo do empate eu dizia-te pelo volume de oportunidade já tinha feito o suficiente para lá chegar faltava-lhe a competência para o aproveitamento das oportunidades que criou competência que surgiu agora nesta cobrança do castigo máximo pela Ana Tomás numa altura em que vai mexer a equipa do Sporting a saída da Sara Cartacho para a entrada da Eva Carreira pelo menos essa parece-me ser a primeira alteração até porque não pode ser para a equipa do Amora uma vez que exatamente está confirmado Eva Carreira mais uma jogadora de 15 anos exatamente jogadoras muito muito jovens mas vai mexer também o Amora já tem ali substituições preparadas duas parece-me a equipa amorense então a mexer para estes últimos minutos veremos se é já já ou se ficam para já bem suspenso não é já portanto a primeira alteração envolve a saída saída não a entrada da Irlanda Lopes como há pouco referias sim para a saída estava a tentar perceber aqui algum talvez sai a Casey sai a Casey e entra a Sasha Vannone essa é a segunda alteração agora pareceu-me que a placa levantada era o 9 exatamente agora sim Carolina Duque refresca a frente e ataque vai acabar o ataque com três avançadas que entraram na segunda parte ou seja a Mafalda Marujo a Sasha Vannone e a Irlanda Lopes vamos ver pernas frescas para o Amor atacar esta reta final da partida e tentar recuperar um pouco da consistência que só exibiu até ao intervalo na segunda parte foi um jogo quase inteiramente dominado pelo Sporting estão então identificadas as três alterações que agora surgiram nas duas equipas duas para o Amora uma para o Sporting veremos qual é o impacto destas alterações as de João Mugeiro e a de Vitor Nuno para os últimos minutos bola com Catarina Potra o Sporting conseguiu para já o gol do empate só referir que há pouco o gol da Ana Tomás fiel a voltar à condição de demarcadora num jogo algo que não acontecia desde o dia 2 de dezembro na altura em que marcou um gol na vitória expressiva do Sporting por 5-0 frente ao Gil Vicente ao contrário do que acontece com o Amora que tem os golos muito localizados na Keise e na Irlanda Lopes e também na Mafalda Marujo do lado do Sporting há muito mais distribuição de marcadores quinto golo da temporada para a Ana Tomás Érica Cancelinha tem também cinco golos a Carolina Santiago tem seis a Cíntia Martins tem seis também a Bruna Ramos tem quatro muitas defesas com números significativos de golos também pelo aproveitamento das bolas paradas não há assim digamos nenhuma dependência de uma goleadora de serviço do lado do Sporting Muitas jogadoras do Sporting estiveram recentemente tanto nas seleções de sub-17 como de sub-19 já o dissemos e o caso da Ana Tomás é exemplificativo disso esteve nos jogos de preparação frente à Finlândia das sub-19 e frente à Islândia uma vitória e um empate precisamente a equipa do Sporting em processo atacante tenta ganhar a bola Matilde Nave não ultrapassou totalmente a linha final precisamente pelo gesto da 10 do Sporting Mafalda Marujo está difícil para a equipa do Amora nestes minutos sair cumprido mas agora sai bem cá está a Sasha mas depois entregou mal recuperou Érica Cancelinha incorporou em missão de saída Ana Tomás agora bastante mais recuada momentaneamente é assim a altura do golo do Sporting Marta Galvão vem o Sporting Guiara Gonçalves é uma muito boa segunda parte do Sporting em termos de fluidez de circulação de bola e criação de oportunidades esta jogada é muito boa acaba por adiantar-se em demasia o esférico a Eva Carrera a recém-entrada Eva Carrera mas a saída foi quase da área do Sporting e já estava praticamente na área do Amora foi a Priscila ali na dobra a impedir que a Eva conseguisse entrar na área e com bola Carolina Rodrigues tira ali o Nils tenta sair o Amora mais uma vez não consegue já estamos dentro dos últimos 10 minutos há cerca de um minuto e meio mais uma vez bem trabalhado Carolina Pimenta fora de jogo ainda havia saído atrivulada mas já não valia e pontapé livre a favorecer o Amora que agora diria tem como principal objetivo mesmo que as alterações já tenham surgido assentar um bocadinho o jogo e não permitir este Sporting continuar com este ascendente é ou então encontrar forma de com o jogo direto solicitar a velocidade da Irlanda Lopes e da Sasha Vannone para aproveitar este entusiasmo do Sporting que está a subir as suas linhas mas não é isso que está a acontecer o Sporting mesmo depois do golo da igualdade não está a tirar o pé do acelerador e está a ser mais ameaçador do que um Amora que tem uma frente de ataque integralmente nova mas não está a conseguir tirar partido disso Sporting só perdeu uma vez já o dissemos foi frente a esta Amora derrota por 2-1 na Série Sul a primeira fase desta competição não leva desde esse jogo 5 partidas sem qualquer derrota é verdade que empatou as duas últimas é isto que o Amora quer solicitar a velocidade das suas avançadas com a linha a linha ofensiva do Sporting adentado sai cartão amarelo é mas há pouco esteve muito bem deixa-me só dizer a Yara Lou parece-me ser a Mafalda Maruj é a Mafalda Maruj que teve o cartão amarelo mais um cartão amarelo junta-se então a Sara Granja portanto cá está mais um cartão para a equipa do Amora é uma entrada mais durinha mas é um grande trabalho defensivo da Yara na jogada anterior amarelo para a Mafalda Maruj dizia eu que este Amora não venceu os últimos dois jogos também não os perdeu é verdade o Benfica B empata um empata zero com o Vitória Sport Club do Amora não do Sporting B melhor dizendo tinha vencido Estoril para a Agil Vicente e Vitória Futebol Club logo depois dessa tal derrota por 2-1 frente ao Amora com quem está a jogar hoje e equipa a qual está a criar agora uma pressão intensa nos últimos minutos Jamila saiu da sua baliza assegurou bem no limite da área a jogar bem fora da sua pequena área é importante para que o Amora consiga manter uma linha defensiva não demasiado recuada porque com o ímpeto com que o Sporting está a pressionar se o Amora defende dentro da sua grande área corre o risco agora é um choque muito forte um choque muito duro as duas jogadoras ficam maltratadas parece-me a Yara do lado do Sporting a Yara Lobo e parece-me ser a Sasha será a Sasha o Anón Exato Sasha também caída portanto as equipas médicas é a Irlanda Lopes Irlanda Lopes exatamente estava aqui também na dúvida portanto é um choque violentíssimo e depois a Irlanda ainda toca com a cabeça no chão é de facto muito violenta a Irlanda chega primeiro a bola a Yara Lobo vem na tentativa de fazer o corte já não chega a bola e acaba por atingir a sua adversária com muita dureza obviamente não há qualquer intenção o choque é muito duro para as duas mas no caso foi a jogadora do Amora quem jogou a bola primeiro portanto para já as equipas médicas vão fazendo o seu trabalho vão tentando perceber se está tudo bem com as duas jogadoras na perspectiva da sua continuação em campo portanto como estão as coisas neste momento está tudo empatado Amora e Sporting B relembrar que o Amora tem menos um jogo relativo à jornada 1 frente ao Benfica B nesta jornada o Benfica B pode aproveitar se tudo se mantiver como está para saltar para a liderança e ainda com o tal jogo frente ao Amora por realizar se vencer o seu jogo pode prefazer 10 pontos sendo que para já como as coisas estão o Sporting faria 9 e o Amora faria 8 lá está com a tal ressalva de ter menos uma partida realizada portanto o Benfica B poderá ser para já o vencedor da jornada joga já daqui a pouco frente ao Estoril Praia para além desse jogo há também um Kadima Braga B as duas equipas que para já vão ocupando as últimas posições muitos adeptos também do Sporting nas bancadas certamente muitos familiares destas jogadoras e já sabemos isso bem pela realidade das seleções jovens quase sempre presentes muitos dos familiares naturalmente outros não terão essa oportunidade Iara Lobos está recuperada também penso que já se tenha levantado a Irlanda Lobos já estava a levantar-se mesmo enquanto enquanto falava mas a Iara totalmente recuperada boas notícias jogo travado durante alguns segundos minutos mesmo isto vai esticar um pouco o tempo de compensação é falta a favor do Amora obviamente que a Iara acaba por abordar o lance já sem bola e derrubar a sua adversária a Iara tem de sair naturalmente pela linha lateral tal como a Irlanda por força de ter havido necessidade de assistência médica a árbitra da partida manda a Catarina Potra para a sua baliza agora enviando bola ao solo vai retomar-se o jogo destica mais um bocadinho certamente com o tempo de compensação relembrar que às 3 da tarde temos o final das emoções da Série B da Liga 3 amanhã será a Série A todos os jogos são à mesma hora 3 da tarde hoje e amanhã hoje ficamos a saber quem estará na fase de subida quem se juntará à Académica e a Sporting da Cuvilha todos os jogos para ver aqui com o Filipe Lopes Gonçalves e com o Nuno Presumo tenta recuperar a bola em zona alta ou a Mora não consegue o Sporting a sair está muito agressivo muito intenso este Sporting mas a bola agora demasiado longa vai-se controlar Jamila Marreiros muita pressão da Matilde Nave Jamila Marreiros fez ali quase um gesto à futebol de praia a picar de certa forma a bola para a sua companheira mas muitas dificuldades para uma hora nestes minutos lançamento para Inês Silva muito bom jogo da Inês Silva Iara traz de Iara até Érica Cancelinha em meio campo defensivo o Sporting mantém a sua construção a três nos minutos finais onde procura conseguir um gol que possa permitires uma vitória e consequentemente a continuidade no primeiro lugar agora Leonilde chocou com a jogadora do Sporting que está tudo bem Ana Tomás A Eva Carrera muito agressiva ali na procura da posse de bola a forçar o erro do Amor e a permitir mais uma recuperação mais uma condução da Érica Cancelinha uma das figuras da partida e um dos motores da boa segunda parte do Sporting Precisamente o motor a sair Érica Cancelinha nesta jogada depois Mafalda Marujo penso que tenha sido ela exatamente foi mesmo a arriscar um bocadinho viu há pouco cartão amarelo o objetivo seria naturalmente conseguir uma carga de ombro um toque limpo ganhar na força cartão vermelho para o João Mojeiros João Mojeiros expulso no banco do Amora e há ali mais um membro da equipa técnica da formação amorense que também é expulso os animos estão claramente exaltados neste momento do jogo já está tudo resolvido com o cartão vermelho o jogo vai prosseguir agora sem o treinador do Amora com a possibilidade de intervir ali de mais perto vai ficar também muito próximo já nas bancadas mas nestes últimos minutos tivemos assistências médicas temos agora duas expulsões no banco do Amora e vamos ter uma terceira mais um cartão vermelho três cartões vermelhos de rajada dados pela árbitra Leonor Paiva os animos claramente exaltaram-se agora para as amorenses e para os amorenses estamos no último minuto do 2.90 Amora 1 Sporting B1 Casey Silvera marcou logo nos primeiros minutos Ana Tomás fez o gol do empate através de cobrança de um pontapé de penalti uma altura em que temos livre para as leões que querem ainda chegar a essa vitória está preparadíssima a Iara Gonçalves duas jogadoras a fazer uma espécie de uma cortina uma barreira uma falta Amarujo ainda vai falar com a Leonor Paiva que pede calma vamos lá o tempo de compensação vem agora à placa será mais alargado seguramente sim paragem só só naquele lance da lesão seis minutos seis minutos aos quais há que acrescentar esta paragem que ainda não se desfez com intervenção disciplinar nos bancos aquela paragem prolongada para assistência à Irlanda Lopes e à Iara Lobo as pausas das substituições é possível que haja compensação sobre estes seis minutos são seis os minutos para já o tempo que foi levantado na placa para o final da partida veremos se alguém consegue desbloquear o empate para já o Sporting tem estado melhor nesta segunda parte mas o Amara já provou que a qualquer momento também pode criar perigo e a Iara Gonçalves vem na passada remate longe sai bastante lateralizado não levou particular perigo mas a ideia era interessante e era depois também já a reposicionar-se trabalhou a Amara Márcia Duarte entrou e acabou por fazer aquela falta já dentro da área que permitiu depois o pontapé de penalti falta sobre Matilde Nave penalti batido de forma enzímia por Ana Tomás Jamila Marreiros uma das figuras tinha feito uma grande defesa também poucos minutos anos guarda-redes muito experiente internacional portuguesa continua a dar ordens a toda a gente lançamento vai sair longo Diners Silva ou não? não foi só um bocadinho mais atrás encontrar a Iara com o espaço depois precipitou-se na forma de tentar levar a bola para a área limpou o Amara limpa também o Sporting Jamila Marreiros vai encaixar pede para que todas as suas companheiras subam é o risco natural de uma equipa que quer continuar muito perto da liderança sabendo que o Benfica B a poderia ocupar em quase todas as circunstâncias caso vencesse o seu jogo fecha o Sporting Marta Galvão pontapé de Marta vai muito longo esforçava-se Carolina para captar aquela bola não conseguiu 4 minutos para o fim e os adeptos também vão fazendo o seu trabalho no apoio às equipas o risco aconteceu por parte dos dois treinadores nesse jogo dos bancos Nuno quem achas que conseguiu tirar mais frutos claramente pela forma como decorreu o jogo na segunda parte o Sporting melhorou e o Amara não conseguiu encontrar antídotos ui agora remate Inês Silva sai por cima volta a ser o Sporting a passar perto do golo esta segunda parte do Sporting é mais dominadora do que o Amara conseguiu na primeira parte o Amara chegou ao intervalo a vencer por 1 a 0 mas não se pode dizer que tivesse dominado claramente o seu adversário em termos de volume de jogo marcou cedo e geriu bem essa vantagem o Sporting como dizíamos ao intervalo precisava de encontrar alternativas para inquietar a Jamila encontrou-as muitas vezes também com o mérito por exemplo da Érica Cancelinha na condução da bola a romper linhas a transportar o jogo para a frente o Amara ao abdicar de uma terceira avançada e a reforçar a sua estrutura defensiva acabou por permitir uma subida mais autoritária do Sporting e a verdade é que o Amara na segunda parte quase não levou perigo até à baliza da Catarina Potra o Sporting é verdade só marcou de penalti mas teve antes disso e depois disso também algumas situações ameaçadoras fazendo claramente da Jamila a guarda-redes com mais intervenções na partida nesse sentido o Sporting foi de menos a mais ao longo da partida o Amara deixou fugir um aparente controle da situação que tinha principalmente a entrada da Jamie acho que não correspondeu a uma entrada a uma melhoria do seu rendimento a meio campo e acabou por perder um pouco o controle do jogo agora está tudo ainda muito equilibrado uma bola parada nos instantes finais pode fazer cair a balança para qualquer um dos lados mas nesta altura o empate que se registra traduz uma muito boa segunda parte do Sporting e quem vai ter a bola parada a dois minutos do fim é a equipa do Amora é bola parada não é lançamento lateral portanto parecia que tinha sido ali assinalado mais qualquer coisa mas não tira a Marta Galvão tenta sair o Sporting ao lançamento para as Leões já estava perto da bola Ana Tomás e lança com toda a prontidão Iara Gonçalves apoia-se em zona mais retrasada variação para Inês Silva abertura na banda direita ajeita e passe longo mas agora mais difícil passar ali pela defensiva do Amora estava reposicionada Iara Gonçalves no ar mais um choque físico está difícil agora captar a bola na melhor das condições vem lá Irlanda Lopes o que vai fazer a camisola 25 há pouco esteve queixosa de choque de cabeça chegou a Iara Lobo totalmente recuperada e são boas notícias vem Carolina Pimenta a fechar vamos entrar no último minuto certamente mais alguns segundos serão aditados ao jogo Sim, eu diria que vamos pelo menos aos 7 depois do ser exibido o tempo de compensação ainda houve ali uma paragem relativamente prolongada mas nesta altura o empate é mesmo o desfecho mais provável o que abre uma oportunidade para o Benfica B se isolar na liderança no final desta roda acompanhamos também mais jogos naturalmente desta segunda divisão feminina mas já a seguir não esqueça as emoções da série B da Liga 3 emoções finais 6 jogos ou 5 jogos à mesma hora 10 equipas duas já estão garantidas na fase de subida falta perceber quais as outras duas e há 3 formações que podem ocupar essa vaga tudo em aberto as emoções finais com o Filipe Lopes Gonçalves e com o Nuno Presumo já a seguir aula perigosa na área do Amora mas a cabeçada até a Jamila Marreiros vai tranquilizar a formação amorense que vai ao que tudo indica acrescentar mais um empate ao seu registro vai continuar sem perder sim é um registro invicto não só nesta fase mas em toda a temporada e acaba por ser um prémio para o que o Amora conseguiu fazer na primeira parte não tanto na segunda onde o Sporting chegou com mérito à igualdade e foi a equipa que esteve mais perto de consumar a reviravolta tudo muito equilibrado na frente Casey Silveira marcou para o Amora Ana Tomás empatou para o Sporting um igual num duelo pela liderança que pode ser do Benfica B ao final desta jornada fique bem fique com o Onze já a seguir Liga 3